Durante o feriado, para garantir uma viagem segura, uma operação especial nas rodovias reforça o atendimento aos viajantes. E mais, construtoras combatem o mosquito Aedes aegypti nas obras do projeto de integração do Rio São Francisco. E veja também, pelas redes sociais, chefe de gabinete da presidência destaca que o governo não está parado e que continua entregando unidades do programa Minha Casa Minha Vida. E ainda está criando uma nova Universidade Federal, a de Rondonópolis, no Mato Grosso. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O programa Minha Casa Minha Vida ajudou a reduzir o déficit habitacional no país. Entre 2010 e 2014, diminuiu em quase 3% ao ano o número de famílias sem casa própria. Mostra de filmes dirigidos só por mulheres, incentiva a produção audiovisual realizada pelo público feminino. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Uma viagem segura e tranquila durante o feriadão. Uma operação especial nas rodovias reforça o atendimento aos motoristas. Um acordo feito pelas empresas que administram as estradas e a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, garante assistência aos viajantes. As concessionárias reforçaram as equipes do serviço de atendimento ao usuário, como socorro médico de emergência e o auxílio mecânico. Esses serviços devem estar disponíveis 24 horas por dia, em todas as rodovias federais concedidas. Neste feriadão, cerca de 420 mil veículos devem passar por esse trecho concedido da rodovia 040, que liga Brasília a Juiz de Fora, em Minas Gerais. São quase 940 quilômetros, com 21 postos de atendimento, como esse daqui. Além de serviço médico com 28 ambulâncias, 31 guinchos, resgate de animais e combate a incêndio. A Polícia Rodoviária Federal também reforçou a fiscalização nas estradas do país com a Operação Semana Santa. Os agentes estão nos trechos onde, geralmente, há mais acidentes e mais ocorrências criminais. E atenção! Há restrição para os veículos de carga, que estão proibidos de circular nas rodovias federais com pistas simples, no domingo, das quatro da tarde até a meia-noite, horário em que as pessoas devem estar voltando do feriadão. A economia brasileira tem dado sinais de recuperação. Segundo o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, o país deve voltar a crescer até o final do ano. Foi o que disse o ministro da Fazenda em entrevista exclusiva à TVNBR. Vamos acompanhar agora mais um trecho da conversa. A economia brasileira é uma economia continental. É uma economia das maiores economias do mundo, uma economia com 200 milhões de habitantes, então é uma economia diversificada. Então, nós já começamos a ver sinais diferentes em alguns setores. Por exemplo, o setor agropecuário tem recuperado. O setor agropecuário, com os preços internacionais se estabilizando e com a taxa de câmbio mais favorável, o agronegócio tem tido um bom desempenho. E, além disso, nós melhoramos as linhas de crédito para o agronegócio. Nós já podemos ver também uma recuperação das nossas exportações. No ano passado, nossas exportações cresceram em quantidade, em número de itens, toneladas de produtos exportados. Elas cresceram cerca de 10%. E isso levou a uma recuperação do nosso saldo comercial, da diferença entre as exportações e as importações. Então, já está ocorrendo um reequilíbrio das relações comerciais entre o Brasil e o mundo a favor do Brasil. Nós estamos aumentando o nosso saldo comercial com o resto do mundo. Estamos vendendo mais do que comprando, o que faz, o que contribui para a geração de renda e emprego dentro do Brasil. Além disso, nós recentemente, nas últimas semanas, começamos a ver também alguns sinais mais favoráveis na inflação. A inflação começou a cair. Então, nós já tivemos com o anúncio, nessa semana, o anúncio do IPCA, que é o índice que mede a inflação. Ele já veio, por exemplo, bem abaixo das expectativas de mercado. E tudo indica que as expectativas de mercado para a inflação agora estão sendo revisadas para baixo. Muito provavelmente, nós vamos ter uma inflação, esse ano, menor do que 7%, se continuar na tendência das últimas semanas. O que significa que é uma redução de quase 4 pontos em relação ao que ocorreu no ano passado. E essa redução da inflação significa o quê? Significa o maior poder de compra para os trabalhadores, para as famílias brasileiras. E, com isso, as famílias vão se sentir mais seguras para poder voltar a consumir, para poder voltar a fazer suas compras usuais que, eventualmente, foram adiadas diante desse cenário atual de incerteza. Você pode acompanhar na íntegra a entrevista exclusiva com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, na nossa programação. Não perca! E o chefe de gabinete da presidenta Dilma Rousseff, Jacques Wagner, comentou nas redes sociais o momento político no Brasil. Em seu perfil no Twitter, o ministro disse não ser verdade a ideia de que o governo está paralisado, como muitos sugerem. Wagner lembrou que, nos últimos dias, a presidenta Dilma Rousseff autorizou a criação de uma nova universidade, a Universidade Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso, que irá beneficiar um milhão e meio de pessoas. E este ano, o governo federal também já entregou milhares de novas unidades do Minha Casa Minha Vida, totalizando desde o lançamento do programa, em 2009, mais de 2 milhões e meio de casas e apartamentos que atendem 10 milhões e meio de pessoas. E na próxima semana, o governo deve anunciar uma nova etapa do programa Minha Casa Minha Vida, ampliando ainda mais o alcance e o número de beneficiários. E falando em Minha Casa Minha Vida, o programa contribuiu para reduzir o déficit habitacional no país. Entre 2010 e 2014, diminuiu em quase 3% ao ano o número de famílias sem casa própria. Sair do aluguel, morar na casa própria, com espaço para a família. A diarista Adriana foi beneficiada pelo programa Minha Casa Minha Vida. Eu morava numa kitnet com quarto, sala, cozinha e banheiro. Sempre foi assim, muito apertado. Então, durante muito tempo, nem dava para fazer a aquisição de imóveis, porque o fato de você morar de aluguel, você não tem como investir em imobiliário, porque você não sabe onde vai ser a próxima casa. Antes, Adriana pagava R$ 450,00 por mês no aluguel de uma kitnet. Agora, paga cerca de R$ 42,00 mensais em um imóvel próprio. O gostinho de você mexer, de você arrumar, de você organizar, é totalmente diferente. Porque hoje eu posso dizer minha casa. Então, assim, é uma expressão que eu pensei que eu nunca ia conseguir usar a palavra minha casa. Entre 2010 e 2014, o programa Minha Casa Minha Vida foi decisivo para redução anual média de 2,8% do déficit habitacional brasileiro. Isso é, a quantidade de pessoas sem moradia adequada. Segundo a Caixa Econômica Federal, a maioria das casas do programa são destinadas ao segmento que representa mais de 90% do déficit habitacional do país e não tem acesso à moradia digna com financiamentos convencionais. Entre 2009 e 2015, o Minha Casa Minha Vida contratou 4,2 milhões de imóveis. Desse total, 2,5 milhões já foram entregues. São 270 bilhões de reais investidos. Para a construção civil, o programa significa 13% da força de trabalho do país e 10% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Dá para você sonhar, eu já consigo fazer planos ao longo prazo. Eu sei que nos primeiros meses não dá para você fazer tanto investimento porque você ainda tem que sanar algumas dívidas em relação à mudança. Mas eu consigo imaginar num futuro próximo um investimento, de até conseguir comprar um carrinho, guardar um dinheiro, coisas que antes era impossível. E para financiar a casa própria vão ser investidos mais 7 bilhões de reais em crédito imobiliário. Esses recursos serão destinados para trabalhadores com conta vinculada ao FGTS, com juros menores do que os praticados no mercado. O valor a ser financiado varia de 70% a 85% do bem, dependendo do sistema de amortização contratado. O dinheiro também pode ser usado para a compra de terreno. Para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti nas obras do projeto de integração do Rio São Francisco, as empresas construtoras têm vistoriado diariamente as estruturas do empreendimento. Além do trabalho de inspeção, funcionários participam de treinamentos sobre a importância de eliminar o transmissor da dengue, da febre chikungunya e do vírus Ica. 20 milhões de reais vão ser investidos em projetos de inclusão e recuperação de áreas urbanas e rurais de 40 municípios da Bacia do Rio Doce, atingida pela tragédia em novembro do ano passado. Os recursos são da Fundação Banco do Brasil, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e também do Governo de Minas Gerais. Os projetos são para ajudar na geração de emprego e renda na região. Associações e cooperativas interessadas em participar podem apresentar propostas no valor de R$ 80 mil a R$ 250 mil até o dia 29 de julho nas agências do Banco do Brasil. Ações de combate ao trabalho análogo ao escravo libertaram nos últimos dias trabalhadores no Rio de Janeiro e no Pará. Pelo balanço do Ministério do Trabalho e Previdência Social, em 2015, mais de mil trabalhadores foram flagrados nessas condições. Os quatro trabalhadores chineses resgatados de situações semelhantes à escravidão trabalhavam em lanchonetes no Rio de Janeiro. Auditores fiscais do Ministério do Trabalho, policiais federais e representantes do PROCON do Rio visitaram seis estabelecimentos na zona norte da cidade e na Baixada Fluminense e verificaram as condições de trabalho de 26 empregados. Trabalhadores encontrados em situação análoga de escravidão recebem apoio para voltar ao mercado de trabalho de forma regular. O resgate envolve a retirada daquela situação de violação, o afastamento daquela situação de violação e a garantia imediata dos direitos trabalhistas. Esses trabalhadores têm também a prioridade, se estiverem dentro do perfil, para a inclusão no programa Bolsa Família. Para a lei brasileira, o trabalho é considerado análogo à escravidão quando o trabalhador tem de trabalhar tanto que o corpo não aguenta e existe o risco de morte. Ou ainda quando é submetido a condições desumanas, sem alojamento adequado, sem acesso a água potável e sem banheiro, por exemplo, e ainda quando não consegue deixar o emprego por fraude ou violência. Uma situação comum é quando o empregador tem de pagar ao patrão por alojamento e alimentação mais do que aquilo que ganha e fica sempre devendo ao empregador. O programa que fiscaliza o trabalho análogo à escravidão começou em 1995 e já resgatou cerca de 50 mil pessoas. Só no ano passado foram 1.010 trabalhadores. A maioria trabalhava em extração de minérios, construção civil, agricultura e pecuária. Para o governo brasileiro, o trabalho escravo não é apenas desrespeito às leis trabalhistas. O problema do trabalho análogo de escravo é um problema essencialmente, mais do que um problema trabalhista, é um problema de direitos humanos. Então o entendimento do Estado brasileiro é que toda pessoa que esteja sendo vitimada por esse tipo de grave lesão deve ter o mesmo acolhimento, o mesmo tratamento e o mesmo resgate da sua dignidade. O trabalhador que vem de fora, ainda que em situação migratória irregular, ele vem inclusive traficado para esse tipo de exploração. E é sob essa perspectiva da vulnerabilidade da vítima que a gente precisa encarar essa questão. O Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Previdência libertou 26 trabalhadores em condição análoga à escravidão em São Félix do Xingu, no Pará. A operação foi entre os dias 7 e 17 de março em duas fazendas da região. Denúncias de trabalho escravo podem ser feitas diretamente no Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Sindicatos e Comissão Pastoral da Terra, ou ainda pelo Disque 100. Os Correios abriram um concurso para selecionar desenhos que podem virar selos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Para participar, basta enviar o desenho até o dia 2 de abril pelo aplicativo de celular Meu Rio 2016 ou no link www.riodosm16.com.br.meu.riodosm16. A cartela dos selos vencedores no concurso terá uma tiragem de 45 mil exemplares e será comercializado a partir de junho deste ano. A Receita Federal inova no atendimento aos contribuintes com deficiência auditiva e utilizam a Libras, a língua brasileira de sinais. Toda vez que Rafael Dury Jr. precisava de atendimento na Receita Federal, encontrava dificuldades. Por motivo, ele tem deficiência auditiva. Mas agora, um novo sistema promete facilitar a vida dele e de outros contribuintes do Estado de São Paulo que passam pela mesma situação. Tudo graças ao sistema que funciona em tablets e é chamado de viável. Ele permite ao contribuinte se comunicar com funcionários da Receita Federal usando a língua brasileira de sinais. Por meio da internet, intérpretes que ficam numa central do Rio de Janeiro traduzem os sinais. A intérprete Monique Souza traduz para a gente as dificuldades que o Rafael enfrentava antes e a expectativa com o novo sistema. Ele está falando que antes não tinha comunicação, não tinha satisfação no atendimento. Agora, como intérprete, ele se sente muito mais satisfeito. A chefe da divisão de interação com o cidadão da Receita Federal em São Paulo diz que o sistema vai no caminho de dar acessibilidade a todos os cidadãos. O depoimento dos atendentes foi mais emocionante do que dos contribuintes. Eles adoraram. A gente trabalha para atender bem o cidadão. Eu acho que é mais uma etapa aí que a gente conseguiu. E para saber mais sobre violações de direitos humanos durante a ditadura militar, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça tem um acervo online de filmes, documentários e curtas. Para ver o filme basta acessar o YouTube ou a página da Comissão de Anistia em www.videocamp.com. Na plataforma Videocamp estão disponíveis 11 documentários. Entre eles está 500 Os Bebês Roubados pela Ditadura Argentina, que teve início em 1976 e se liga à história do Grupo Clamor, sediado no Brasil e que guarda documentos das repressões da Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia. Outro filme, Os Advogados contra a Ditadura, relembra por meio de depoimentos e registros de arquivos a ativa participação dos advogados contra as imposições do autoritarismo na luta pela liberdade. Já Eu Me Lembro é sobre os cinco anos das caravanas da Anistia que reconstrói a luta dos perseguidos por reparação, memória, verdade e justiça, com imagens de arquivo e de entrevistas. Uma amostra de filmes dirigidos só por mulheres. A ideia é incentivar e valorizar a produção audiovisual realizada pelo público feminino. No ano passado, elas foram responsáveis por apenas 19% das produções brasileiras. Está errado, gente. Essa coisa de um homem achar que manda em mulher, que é dono de mulher. Uma seleção de filmes dirigidos exclusivamente por mulheres e premiados pelo Ministério da Cultura. É a amostra edital Carmen Santos, que levou em conta histórias que falassem da construção da igualdade entre homens e mulheres. São mulheres que de repente se perceberam na responsabilidade de ser cineasta, num país onde todo mundo filma, todo mundo tem um celular no bolso, todo mundo procura registrar alguma coisa e quando você entra no edital, você pensa isso de uma maneira mais organizada, para passar uma mensagem que é essa coisa mais profunda, que essas mulheres se envolveram nesse processo. Então eu acho que a amostra traz isso. Ela traz um pensamento que é uma realizadora, mas não é um pensamento só dessa realizadora. É uma história na pele das mulheres brasileiras que vêm reproduzindo olhares e que nem sempre estão na visibilidade. No cinema, a presença da mulher ainda é menor do que a do homem. A maioria dos filmes brasileiros lançados no ano passado foi dirigida exclusivamente por homens, mais de 70%. E a situação se mantém nos cargos técnicos, como produtores e roteiristas. A ideia dessa amostra é justamente valorizar e incentivar a produção audiovisual realizada por mulheres. O cinema tem uma atividade extremamente masculina, branca e masculina. E a gente precisa botar mais infantil, botar mais negro, botar mais mulher, para que o cinema brasileiro possa ter um olhar que, de fato, o brasileiro se reconheça. Além dos filmes que ganharam incentivo do governo, a amostra apresenta também sete longas metragens de diretoras já conhecidas, como filmes convidados. É o caso do Que Horas Ela Volta, da diretora Ana Muilaerte, e que foi escolhido pelo Ministério da Cultura para representar o Brasil no Oscar deste ano. O caminho, eu acredito que seja esse, de políticas afirmativas, como foi o edital Carmen Santos, e de mostras como essa, que dão visibilidade e que mostram que são filmes maravilhosos, que são filmes que merecem ser vistos. E é assim que a gente vai mudando, aos poucos. Muita coisa do que a gente acredita atualmente vem do cinema e acaba vindo de uma visão masculina, porque o cinema sempre é masculino. Então, eu acho que a voz feminina pode mudar também a forma como a gente vê o mundo, se a gente tiver mais filmes feitos por mulheres, por exemplo. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e aproveite o feriado. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. O NBR, a TV do Governo Federal. O NBR, a TV do Governo Federal.